Olá pessoal, olha eu vou mostrar pra vocês hoje a minha hortinha da janela pra vocês que não acreditam que eu gosto de plantas e hortas, quando eu comentar um vídeo você vê que eu gosto mesmo tá, porque eu moro na Irlanda, não tem o chão, não tem o quintal e minhas plantas ficam na janela aqui tá minhas orquídeas a minha orquídea, a outra, olha, aí eu coloquei essas borboletinhas aqui, mas elas são de plástico, só enfeite essas são as flores, agora eu vou mostrar pra vocês a minha horta olha, vou tirar a cortina aqui, deixa eu chegar minha orquídea pra cá, senão vai estragar ó, tá, olha isso, você vê que quando gosta, gosta né, olha pessoal aqui, olha, isso aqui é uma cebolinha, ela ouvi falar que faz bem pro coração, tá, não sei aí eu coloquei aqui umas mudinhas de salsa, tá, que eu ranqueei do vasinho e fiquei com dó de jogar fora e pus aqui isso aqui é hortelã, hortelã daqui da Irlanda, tá, é salsa também, tá, que eu mudei pra uma vasinha maior coentro, olha, tudo na vasilha, salsa, eu adoro o cheiro verde, isso aqui é alicrim, olha, na vasilhinha olha, babosa, tá, aloe vera, isso aqui é, acho que é manjericão, se eu não me engano, tem um cheiro maravilhoso, gostoso eu adoro pôr em carne, a mudinha aqui que eu coloquei de hortelã também, eu tenho dó de jogar fora, vou enfiando tá, manjericão minhas cebolinhas, que eu mudei agora há pouco tempo, por isso que tá assim, não tá bonitinha eu tirei as velhas e coloquei essas novas, olha, cebola deixa eu pegar aqui mais cebola tá vendo? minhas rúculas que tá empendoando, minhas rúculas que tá empendoando adoro rúcula, olha aí eu vou colocando as mudinhas, né, coloca aqui, coloca ali, olha mais coentro não, salsa, mudinha, eu fico um dó de jogar fora, vou enfiando olha a rúcula agora eu vou ali mostrar pra vocês na outra janela, essa aqui é a janela da sala tá, fica essas coisas aqui aí eu vou mostrar pra vocês agora a janela do quarto, o que que tem olha aqui, a janela do meu quarto olha isso, isso tá em condições deixa eu fechar aqui, porque senão o barulho não deixa olha, vou mostrar pra vocês aqui isso aqui é mostarda, gente eu arranquei um pé da outra vasilha ali, coloquei aqui no meio, porque lá tava apertando muito couve do Brasil, couve manteiga espero que não esteja aproximando muito a imagem a câmera olha aqui, mudinha de rúcula, eu acho que é, porque eu plantei rúcula e plantei mais umas outras coisas couve, couve, só o ouro, né olha, a hortelã, essa hortelã aqui é do Brasil tá, essa hortelã não é daqui, essa aqui é do Brasil muito, muito, muito cheirosa a daqui não é muito cheirosa, não olha aqui, a salsa que eu vou enfiando aqui nos buracos pra todo lado olha, gente, aqui mais mostarda rúcula ó, rúcula olha aqui, aqui tem muda de giló tá, de giló então duas colheres, não, isso aqui é pimenta isso aqui é giló e essa de cá é giló também, ó é do giló, daqui é mais escuro e do mais claro e pimenta e isso aqui eu não lembro muito bem o que que é, não sei que eu plantei aqui, o negócio tá nascendo e eu não lembro o que que é depois eu vou vendo o saquinho lá, eu não lembro olha rúcula empenduando rúcula, rúcula rúcula aqui também, ó rúcula couve tá olha mais rúcula aqui, empenduando porque eu comprei na feira e eu tô deixando essas aqui por enquanto sem comer e as bichinhas vai ficando aí isso aqui eu acho que é almeirão tá, que eu plantei um monte de semente, aí esse pezinho de almeirão tava aqui junto com a hortelã aí eu arranquei e pus aqui porque eu acho que é almeirão também, coitado, só esse pezinho vingou couve olha mais couve couves olha aqui a mostarda, aqui no meio ó, couve, 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 mais couve essa couve aqui mais escura, ela é daqui a couve daqui não é boa eu acho que essa aqui, não, essa aqui, ó tá vendo? a folha dela é dura ela é a couve daqui, a couve daqui não é boa tá, ela não dá folha grande não ela dá só o pezinho assim, que a folha dura ó, essas aqui tudo é do Brasil, ó tudo com ovo manteiga gente, isso aqui é... ai, como é que é o nome dessa paradinha? isso aqui é... ai gente, como é que é o nome? esqueci, esse nem é bom demais pra saúde eu não lembro o nome, mas eu vou pôr no vídeo o nome dele que eu esqueci vou ver se eu lembro, até acabar o vídeo vou ver se eu lembro o nome mas eu esqueci isso aqui é muito bom pra saúde ótimo pra pôr em salada olha, mostarda e gente, isso aqui é na minha janela, viu? lembrando couve rúcula couve olha lá olha, muda de couve rúcula rúcula aqui mostarda aqui olha rúcula e penduando aqui mostarda pra quem conhece isso aqui giló tá? pede giló que aqui na Irlanda não existe olha, mais rúculas aqui essas rúculas aqui eu vou arrancar é a planta nova que tá empenduando não vai dar folha olha dois pede giló enormes tá? uma muda de couve aqui que essa aqui eu acho que é daqui porque ela tá com a folha muito escura olha que legal pede giló já tá começando a dar espinzinho, ó logo vai querer dar um gilózinho eu espero que dê, né? que a fama aqui aqui não dá giló não mas vamos ver se vai dar e meus pede pimenta que aqui também não tem pimenta de cheiro aqui só tem uma pimenta grande que não cheira nada só arde um pouco e também só de muito de vez em quando que aparece ela aqui tá vendo, gente? olha, olha o tanto de semente de muda que eu plantei isso aqui tá? eu acho que isso aqui deve ser rúcula não sei eu plantei muita rúcula porque ela tá empenduando então eu replantei pra todo lado e é isso aí, gente eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês a minha horta por fora só que a minha janela tá muito suja porque aqui eu moro na avenida e não adianta lavar tá? peraí que agora eu vou laver e mostrar pra vocês olha, pessoal isso aqui é a minha horta do lado de fora da minha janela tá? mostrei do lado de dentro agora tá mostrando do lado de fora olha tá vendo? a minha janela aqui é a minha porta isso aqui é a porta do vizinho olha isso aqui é a minha janela, tá vendo? olha as minhas hortelãs que eu falei linda, maravilhosa tá muito bonita tá vendo? quando eu falar pra vocês que eu gosto é porque eu gosto só ouro, né? muito bom tchau, tchau até a próxima